E agora, se liga só que eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar como é que seria o meu vídeo currículo. Aí você pode se inspirar e gravar o seu, combinado? Fala, galera! Bem-vindos ao canal! Futurana tá no ar pra se salvar daqueles perrengues do mundo do trabalho. E no vídeo de hoje, eu te convido a sentar aqui no meu lugar pra gravar o seu currículo online. Já pensou nisso? Essa tendência da era digital, dá um frio na barriga. Dá um frio na sua barriga? Na minha também dá. Mas tá cada vez mais comum que as empresas peçam vídeos de até 2 minutos pra conhecer o seu perfil profissional. Quem tiver um vídeo pronto, sai na frente em um monte de processo seletivo. Então, nada de pânico. Futurana tá aqui pra te pegar na mão e te ajudar a fazer um vídeo incrível. Se inscreve aqui no canal pra ficar sempre por dentro das novidades. E bora comigo! Dica número 1. Você já escreveu um resumo sobre a sua trajetória profissional? Não? Então, volta a três casas e assiste esse vídeo aqui do canal. Ele é um aulão muito explicado pro seu textinho finalmente sair do papel. Então, você dá o play nesse vídeo aqui, assiste, vai, faz o seu resumo e depois você volta aqui pra eu te contar mais detalhes. Se você já tem um resumo, além de muitas estrelinhas, agora você tem mais uma dica. Você precisa escrever um roteiro pro seu currículo em vídeo. Isso mesmo. Todo vídeo, inclusive os vídeos aqui do canal, precisa ter sempre introdução, conteúdo e despedida. Então, você precisa planejar como é que vai ficar isso no seu material. Ou seja, é muito importante que você comece falando o vídeo sobre quem você é, qual a sua formação acadêmica. Depois vem aquele belo resumão onde você fala dos trabalhos mais importantes da sua carreira e que estejam conectados com a vaga que você tá procurando. Você também pode falar sobre cursos, idiomas que você domina se for relevante pra sua área. No final, você não se esquece de deixar o seu e-mail, o link do LinkedIn e o seu telefone pra contato. Não esquece dessas informações, porque não adianta nada ter um currículo em vídeo lindo e o recrutador não te achar, não é mesmo? Então, não esquece aí, bota o seu contato. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, vai? Não custa nada, é de graça, me deixa muito feliz. Então, aperta esse botão agora e vem comigo pra dica 2. A dica 2 é você prestar muita atenção na parte técnica do seu vídeo. O que isso quer dizer? Você não vai fazer um vídeo currículo com um quarto bagunçado do fundo, né? Senão, faça isso. Então, escolhe uma parede branca pra você deixar o seu vídeo mais profissional. Pensa na roupa que você vai vestir pra conseguir estar à altura da vaga que você tá procurando e da empresa que você quer entrar. E outro detalhe importante é o som e a iluminação. Você precisa procurar espaços silenciosos, desligar o ventilador pra não ficar tec, 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 tec. Imagina, no seu currículo, tec, tec, tec. Não, faça isso comigo. Você precisa iluminar bastante o seu rosto pra não ficar escuro. E uma dica legal é você usar o seu fone de ouvido como microfone e esconder ele embaixo da camisa. Então, você faz o seguinte. Produção, tem aí um... Um fone? Escolhinho? Ó, o que que essa dica aqui, ó, curando te dá, ó, de boa. Você faz o seguinte. Na hora de gravar o seu vídeo, você vai colocar esse fone aqui que tem esse microfone embaixo da camisa e vai espetar ele aqui no seu ouvido. Vai fingir que tá aqui escondido, porque eu já tô com o microfone que é pra não atrapalhar aqui. Aí você vai falar pipipipopop, pipipipopop e o som do seu vídeo vai ficar incrível. Então, anota essa dica aí. Se você tem alguma dúvida ou se você quer sugerir um vídeo, comenta aqui embaixo que eu posso gravar um conteúdo especial pra você. Um monte desses vídeos que eu gravo são sugestões da galera da comunidade aqui do Futurana. Então, participa você também. Olha, a dica 3 é pra fechar e é muito importante pra quem tá gravando um vídeo currículo. Então, muita atenção. É muito importante você editar o seu vídeo pra deixar ele mais profissional. É muito difícil você falar um texto muito grande. De uma vez só, esse vídeo aqui, ó, tá todo editado. Então, você pode usar um aplicativo tipo YouCut. Eu vou deixar ele aqui embaixo pra vocês verem, ou aqui do lado. Você pode usar ele pra editar. Esse app, ele é super fácil, ele é de graça, dá pra você editar os seus vídeos de uma forma bem tranquila. Então, testa. Se você tem alguma outra dica de app pra edição de vídeo, comenta aqui embaixo que você pode ajudar também a galera daqui do canal. E agora, se liga só que eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar como é que seria o meu vídeo currículo. Aí você pode se inspirar e gravar o seu. Combinado? Então, ó, vou passar essa vergonha aqui nesse vídeo. E você, vergonha mentira que aqui é só coragem e força e fé. Ninguém lhe vergonha. Então, vamos lá que eu vou mostrar como seria mais ou menos o meu. Olá, meu nome é Ana Letícia Magar. Eu sou publicitária com 11 anos de carreira, formada pela Universidade Federal Fluminense. Nos últimos 4 anos, eu estive na liderança de 2 multinacionais. Primeiro na Webidia, liderando o time de social media com mais de 50 pessoas, produzindo conteúdo para os clientes. Telecine, Tinder, Axe, Food Network, The Body Shopping, P&G, Johnson & Johnson e 14 marcas do Grupo L'Oreal. Também na Webidia, assumiu o cargo de diretora de marketing e produtos, com o desafio de construir o portfólio da empresa, com foco em pesquisa de mercado, estudo de tendências e rentabilidade. Depois, assumiu o desafio de transformação digital como diretora de conteúdo da NBS para os clientes Oi e Flash Royale. Atualmente, sou youtuber do canal Futurana, que fala sobre o futuro do trabalho e carreira e tenho uma consultoria de transformação digital. Também tenho passagens pela Artplan, trabalhando diretamente com Rock in Rio, Agência 3, BFFC e FCB Brasil. Meu objetivo profissional é trabalhar na área de social media ou meu vídeo. As minhas informações para contato são... Aí eu vou falar aqui, seria a parte de falar minhas informações. Muito obrigada pela sua atenção e espero que você considere o meu perfil para essa vaga. Curtiu? Não se preocupa se você tem mais ou menos experiências profissionais que eu. Foco em construir uma boa história. A sua história é boa, o seu currículo, ele é um sucesso. Todo mundo tem ótimas histórias para contar. O que mais que você gostaria de saber sobre vídeo currículo? Conta aqui, comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que o meu vídeo currículo tenha inspirado vocês. Um super beijo, continua acompanhando aqui o canal, porque tem vídeo novo toda semana, então você não pode perder. Valeu, galera! Beijão!